Yeah! Estamos aqui hoje em mais uma última equipe sobrevivente e pessoal vai ser uma última equipe contra o Nzeno, que é o novo Super do GTA e ho ho ho! A galera tá aqui de Papai Noel, é galera ó, eu não coloquei minha roupa de Papai Noel porque se eu colocar eu me esqueço de tirar ela e vou ficar até o ano que vem com a roupa do Papai Noel mano. É sempre assim pessoal, todo ano, então ho ho ho! Feliz Natal! Galera ó, deixa o likeão aí e se inscrevam no canal também que tem ó, muitas novidades chegando agora no início do ano aí, em janeiro pra vocês. Olha, eu falei pra vocês que eu vou ficar em janeiro em um lugar novo, em um lugar diferente pessoal, vou fazer uns vídeos pra vocês aí. Ô mano, deixa eu pegar o carro vermelho véi, do Natal mano. Aí ó, boa! Aê papito! É isso daí, dale que dole! Carro do Natal! Então ó, fica ligado no canal que tem muitas novidades. Gente, tá nevando. Runners versus Zeno. Tá nevando, então acho que vai facilitar pra galera do parkour porque véi... Tá nevando, né? O negócio aqui tá mega escorregadio. A gente patina pra valer mesmo. Ui, 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 ui De cabelo Mano Tem que pegar a galera, velho Peguei o Papai Noel Peguei, ó, vai aparecer um kill ali, ó Você amassou o Zinha Zinha, até combina com o nome do carro Zeno Zeno e Zinha A Zinha joga comigo há tempo já Tamo junto Vai Ui Errou Ah Mano, ele esquivou duas pessoas, vocês viram isso? Vocês viram ali ele esquivando o outro também? Caraca, velho O negócio aqui tá complicado, pessoal Tá bem complicado O carro tá derrapando Boa Vim de ré aqui Tá em cima, agora acelera, velho Pisa fundo Boa, peguei Esse aqui é o kill, meu Esse aqui é meu, certeza Ah Roubado, velho Roubado Nossa, olha como que tá escorregadinho O pessoal tá derrapando muito Olha, não sei se vai ser fácil pra galera do Parkour A gente conseguiu pegar todo mundo Vamos ver quando chegar a nossa vez Ó, o meninão tá ali, ó Ó O meninão tá ali Só dale que dale Assim que ele sair da caixa A gente tem que amassar ele, hein Assim que ele sair da caixa Eu tenho que amassar ele Custe o que custar, velho Vai, saiu da caixa Errou Mano Caiu sozinho Boa, cometeu suicídio sozinho Boa Esquece Vamos lá Próximo round Agora de runners Agora o Parkour versus Zeno Novo super Pô, eu gostei desse novo super, pessoal Achei ele bem Diferentão, velho Vamos ver se vai ter Ó, antes quase que teve uma pessoa que chegou no final Ih, rapaz Pelo amor de Deus, velho Ai Galera, tem coisa no GTA Que a gente passa Que não tem o que falar, velho Só sentir, entendeu Só sentir mesmo, velho Eu tentei voltar pra plataforma antes Porque a galera ia me pegar E desequilibrou meu personagem, velho Ai, mano Que coisa Que saco Bom, agora eu peguei um kill, mano Perfeito Eu amassei uma pessoa, velho Não é possível Porque não vai pegar o kill, velho Eu passei, mano Do lado, mano Quer dizer Eu amassei uma pessoa, brother Eu amassei uma pessoa ali, velho E ó O nosso time venceu antes, hein O nosso time acabou vencendo antes, pessoal Nossa, olha Dá pra pegar uns triple kill aqui, velho Ai, que neve suja, velho Olha aí, ó Amassei o meninão, ó Boa Você amassou o guinho Ah, moleque Vamos nessa Mano, o carro tá driftando mais do que no desafio em Tóquio, velho Não é possível, mano Tá derrapando demais, mano Esse carro, velho Derrapando muito essa neve, velho Tá explicado por que que eu não gosto da neve Oxe Ai, galera Não pegou Impulso suficiente Só sei Que nada sei Só sei Que eu tenho que destruir todo Tenho que destruir tudo, galera Todo mundo do corredor Pra ninguém chegar no final, velho Aqui a profícia não é É profícia ou não é? Dale Ai, mano Eu acho que eles tão chegando no final Eu não consegui ter força com o meu carro, velho Mas depois eu prometo que vai dar boa, gente Depois vai dar boa Vou pegar mais um killzinho aqui, humilde Boa Ó Eu encostei nele Encostei Eu encostei em uma pessoa Vai, 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 vai Piada, mãe Piada, mãe Deixa que o deles está guardado É agora, pessoal Vamos lá Chegou a minha vez de fazer o Runners Fazer aqui o Parkour vs Zen Espero que eu não caia da plataforma Eu acho que eu vou esperar um pouquinho Pra aí Vou deixar a galera aí antes Pra evitar problema, né? Evitar complicação, velho Pode ir Pode ir, galera Pode ir Vocês podem ir Que eu vou ficar esperando aqui, ó Que é muito fácil Da galera já morrer ali, ó Muita gente vindo aqui, ó E a plataforminha aqui Tá monstra, velho Para, tiozão Vai Agora acelera, hein, mano Vai Pisa fundo O carro derrapa muito, pessoal Tipo assim Derrapa absurdos Ai, mano Eu desisto Eu odeio neve no GTA Odeio neve Não, galera Não pode ser, velho Sobrou só duas pessoas na minha equipe É a neve que está fazendo me equilibrar O que que é, mano Esse controle aqui, velho Zoado Meu, que está a câmera indo pro lado O que que é, velho Mano Mano Eu fui esquivado E não perdeu totalmente o equilíbrio, velho O personagem, mano Caraca, velho Mano Tô sem entender, velho Ó Uma pessoa da minha equipe Chegou só uma pessoa Que chegou no final Velho Tô desacreditado ainda, mano Vamos ver Vou fazer um repeteco Até eu me sair bem, mano Vai ser do lixo ao luxo Essa batalha De todo mundo, pessoal Da minha equipe Só uma pessoa que ficou viva Olha isso Todo mundo morreu Teoricamente sozinha, velho Só teve dois kills Da outra equipe O resto, ó Todo mundo morreu sozinho Não sei o que tá acontecendo, velho A gente tá escorregando essa neve, mano Pésinho de gelo E, ó O tenso que aqui atrás Não tem moto, galera Explosiva Tem só bazuca e C4 Tem que ir atrás de todo mundo Isso aqui que é o problema, velho Mas, ok Tô confiante ainda Tô confiante Ainda não perdi as esperanças Bom, galera Vai começar aqui o repeteco E já comecei no lado Que eu quero testar Eu tava aqui falando Com o pessoal no Discord E a galera falou Pô, Lippon Não tem o controle que tá puxando pro lado Controle do Play 4 Às vezes acontece fácil isso E eu acho que é, mano Eu tô jogando aqui Na casa dos meus pais, né Esse controle já tá parado Aqui há um século Eu tava tunando esse carro novo E a câmera ficava fazendo assim, ó Girando 360 Pro lado sozinha Eu não sei, velho Talvez, mano Pode ser alguma coisa Eu não sei Deixa o like aí, galera É nóis Deixa o like aí Deixa o like aí Eu não sei, velho Pode ser que seja Pode ser que não seja O negócio aqui é muito louco, velho Só vai Só vem Você consegue Humilde É nóis, Fênix Vamos Ai Não me bata Fia da mãe Devia ter entrado na caixa Ai, pai Para Quase, velho Eu ia entrar na caixa Só que eu fiquei paradaço, velho O Bearzinho Acho que morreu também Deixa eu ver Eu acho que ele morreu É Coitado do Bearzinho Morreu também Caraca Mas deu um pique ali, hein, galera Você é louco, mano Que emoção, galera Que emoção Só dei o pique do pique E, ó, sobrou uma pessoa só, hein Caiu sozinha também Caiu sozinha Não é só eu que caio sozinha, não, velho Dá o desequilíbrio, velho Essa neve aí Vamos colocar aqui a neve Ó, todo mundo Morreu Acabou Acabou o jogo pra gente, velho A galera Todo mundo da minha equipe morreu, velho É Assim eu me sinto mais feliz Vamos lá, próxima rodada Vamos lá, clã Vamos aqui Vamos aqui Que o negócio não para, não Runners vs. Zeno Ai, pai Para Vamos nessa aqui, ó Pegar aqui o Zeno Lançar a braba aqui, ó Vou amassar, galera Que hoje eu tô amassante, velho Tô amassante hoje, ó Um kill aqui Por conta do pai, ó Ah, mano Ele morreu sozinho Mas fui eu que amassei Hoje eu tô amassante, velho Aqui, ó Beleza Ih, rapaz Tem que tá mais rápido, é Tem que tá mais rápido Pra gente voltar pra bar... Ah, mano Ué, todo mundo já morreu, velho Caraca, velho Sobrou pouquíssimas pessoas Sobrou aqui, ó Pouquíssimas pessoas Falei que a gente tá atacante hoje Ó, ó Quase Sobrou só duas pessoas na equipe inimiga Não consegue, né? Ai, quase Ó, um morreu É, sobrou só uma pessoa Nossa, a gente atacou Agora bonito, pessoal Atacamos aqui Se vencer mais um round Ah, mano Caí aqui Ah, velho Tá de saca, velho Tô falando que na neve é muito ruim, mano É extremamente escorregadio Acabou o jogo? Acabou 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 Vamos lá Vamos de novo Vamos de novo Olha o bloco do motor, velho Que carro louco Eu vou pegar o Kill Ele tá vestido de Papai Noel, velho Aqui, ó Pega o Kill pra mim O Kill meu Ah, cometeu suicídio Mas na real Foi a gente que, ó Esmagou ele Vamos nessa, pessoal Vencemos esse round Temos que vencer mais dois aí Vamos lá, galera Mais um round Só a galera braba aqui, ó Só a galera brabíssima Leque A gente tinha Que vencer esse round, mano Se a gente vencer esse Mais o outro de novo O jogo é nosso Pega, pega A galera tem coragem, mano Já vai todo mundo, ó E eu não tenho coragem De ir a milhão assim, não, velho Tenho medo, velho De ir a mil Agora vai Então vamos lá O carro também Lembrando que o carro Dá uma patinada, né, velho O carro ali dá uma patinada Bem legal Nossa Finge de morto ele, bom O cara da minha frente Velho Morreu E eu não Velho O maluco da minha frente Morreu e eu não Pega, pega Comprei o livro do Lipão Boa É nóis Tamo junto Logo chega na tua casa aí, hein Irmão Galera aí Que não mora em capital Às vezes demora um pouquinho mais Mas logo tá chegante Boa Pega, pega Eu sou a última Única pessoa viva, não Ó, minha câmera Quis girar sozinha, velho Liberzinho É nóis, ó Deixa o joinha aqui, ó Molecote Ó, não foi, ó Não foi Foi que foi Agora eu tenho que bater Nessas caixas ali, ó Vai, vai Vai na caixa Vai, Lipão Profissa Cheguei no final Ah, moleque A sorte veio pra mim, mano Esquece Cheguei no final Foi um sufoco Mas cheguei pro final Mano, meu controle tá zoado mesmo, velho Olha isso aqui, ó Um pulado, mano O analógico dele tá frouxo, velho No Play 4 Lá na minha casa Eu jogo no Play 5, velho Ó, bem frouxão, velho Pegar C4 aqui, ó Hulk esmaga Aí Demais, hein, gente Véi O bagulho é louco Vou pegar C4 Já peguei a C4 A gente tem que ir atrás do pessoal com esse carro aqui, ó Com o meninão aí, ó Vai Caraca, aqui, ó Ah, mano Vou te pegar, velho Vou te pegar, hein Que loucura, velho Boa, amassei ele Bombardeei o Lip Costa Lip Costa amassado Tem mais um meninão lá no fundo Caraca, velho Tem que ir atrás da galera com a C4, velho Não é fácil, não, gente Não é fácil, não A gente tem uma motoca Pelo menos a gente testa o carro novo, né É, galera Acabei me matando, velho Com a C4, mano Neve ruim E os carros lá do último No final da batalha Também são ruins, velho Mas pelo menos a gente venceu o round Se a gente vencer esse daqui O jogo é nosso Só não pode deixar a galera chegando no final Tem que amassar todo mundo dessa vez Como amassamos antes Tem que chegar amassante, velho Aqui, ó Boa, já amassei O Drew Me vinguei dele, ó Drew já amassei Pega, pega Ai, mano Não consegui voltar pro corredor, velho Até isso aqui tá difícil, velho Nossa, mano Eu não quero mais jogar na neve, velho Rockstar Games Please Stop Snow Aqui, ó Derrapou sozinho, velho Pelo amor de Deus, velho Vai Hook esmaga Boa, amassou Morreu Faleceu Ah, moleque Boa É agora, hein, clã Tem que ser firme aqui Firme no gorp Temos que ser firme aqui, hein Boa, amassei Esse aqui eu amassei, velho Certeza Ah, mano Se não pegou o kill, mentiu, velho Mano, eu bati nele Produção, tá com o replay ali Como que eu bati nele Tô ficando louco Boa, agora eu peguei ele, ó Ah, moleque Olha o que eu poupar aqui, ó Salvei o jogo Boa Tem mais dois Tem mais dois Salvei o jogo Salvei o jogo Salvei o jogo Tem mais dois Tem mais dois Vamos salvar Pelo amor de Deus, irmão Boa, salvei o jogo Boa Eu salvei Pegou o kill Boa Ele morreu sozinho Tá maluco Mano, a gente destruiu Agora, eu Mano, eu destruí todo mundo, velho Ele se dizia que ele Brocou por conta do meu carro, velho Vai, sobe Sobe, sobe Tem que pegar mais velocidade aqui pra gente subir, velho Não, galera Por favor, velho Boa, morreu Muita suicídio E Vencemos o jogo Esquece Porque aqui é profissa mesmo, mano Depois desse caos Vencemos o repeteco Like aí Se inscreva no canal também, pessoal Pra ninguém perder os vídeos novos aí, tá bom? E até evoluir de nível Ah, moleque Muito topo, pessoal Tamo junto Que batalha tensa A primeira batalha na neve Foi o caos Mas deu boa Mitamos, ó Já tô aqui na primeira posição do meu time Esmaga o like E a gente se vê na próxima Tá bom, pessoal? Fui E tchau, tchau Tchau Tchau